Música 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 Deixa o like invocado, tamo junto Música 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 Instalação da bomba Início da rodada Pegar aquilo nessa merda Vou puxar igual na mesma merda Fiz lá Fabra nada velho também Meu Deus do céu mano É perruxar que nem uma vida louca É Geralta foi ali, passei disso É tu, tá com CW, é pandinha C da mãe Eu falei que ele tá vindo Não, foi CW sim, CW Eu falei que ele tá jogando Tu jogou CW, eu vi Eu? Pai, eu tô lá no sua base Como é que eu taquei CW? É, pois é Não, não taquei CW dessa vez não Você bateu de frente comigo Não, não taquei CW dessa vez não Ah, tá bom Viagem Mais um viado Mais um viado Rodada bem sucedida Cagou o viado Ótimo Tchau 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 Preciso de ajuda aqui! Me acertaram! E nós ficamos por aqui com mais um Top 5. Não esqueça de deixar o like, compartilhar o vídeo. E se não for inscrito no canal, inscreva-se. É nóis, valeu, falou, fui!